Vocês estejam... Ah, não estão escutando o que eu tô falando ainda? E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte. Eu tô sinceramente emocionado com 8 pessoas, em torno de 8 a 10 pessoas ficaram esperando a live começar. Cara, isso é inédito pra mim. Pode ser que, tipo, pra outras pessoas seja normal, pode ser que seja comum isso, mas pra mim é algo inédito e eu tô muito feliz com isso. Muito obrigado por participarem aí. Sejam bem-vindos. Essa live é algo que eu guardei por muito tempo. A vontade de fazer essa live falando sobre LaTeca e Python é muito grande, faz muito tempo. Porque é muito legal esse tópico, assim, e mistura duas coisas que as pessoas acham extremamente difícil, né? Programação e matemática. Então, só explicando pra quem for assistir esse vídeo depois, né? Eu já expliquei aí nas publicações e tal. Tem como você fazer muitos exercícios de uma vez só, utilizando o Python e utilizando o LaTeca. Dá pra mesclar essas duas coisas e fazer um trabalho fantástico, assim. Então, é basicamente isso que a gente vai ver hoje. Não começaremos por exercícios complicados, ouvindo as pessoas que elas têm dado de feedback, assim. A Fernanda, você fica complicando muito as coisas. Você vai muito num negócio que é meio avançado e tal e não dá pra entender nada, não. Então, vamos manter aqui no básico, tá? A gente vai trocar ideia sobre como encontrar o valorzinho de x aqui. Basicamente isso. Equação de primeiro grau. Como é que eu encontro o valor de x? Mas depois você pode pegar o mesmo conhecimento aqui e aplicar em coisas mais avançadas. Da mesma forma como você consegue isolar um x, você consegue isolar ali o x pra uma equação de primeiro grau. Você consegue isolar pra uma equação de segundo grau também. Equação de terceiro. Você consegue trabalhar outros conceitos ali depois, tá? Mas a gente vai ver o básico do básico. Tanto que, olha só que humilde o meu documento aqui do LaTeX. Ele tá muito tranquilinho, ó. Só tem isso, tá? Só tá aparecendo aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês não estão vendo, né? Que adianta eu ficar falando sem vocês não estão vendo. Agora sim. Estou trabalhando aqui com o básico, tá? Barra document class. Assim que a gente começa um arquivo no LaTeX, barra document class, entre chaves, article. E aí tem um begin document, né? Barra begin document e o end document aqui embaixo. Beleza? E coloquei uma frase só pra testar ali. Esse editor aqui é o Tech Studio, que é o que tá aqui, né? É o que aparece ali na telinha do Photoshop que vocês estão vendo. Boa noite, Luana. Tudo bom contigo? Bem-vindo à live. É o que aparece ali. A gente instalou, tá? Mas você pode utilizar também o Overleaf. Tem uma playlist. Vai ficar tudo que eu falar de citação, das coisas aqui. Vai tá na descrição do vídeo depois. Tem uma playlist de vídeos aqui no canal falando sobre o Overleaf. Que é um editor do LaTeX online. Então, não precisa instalar nada disso, tá? Você pode fazer tudo online. Mas a gente vai usar aqui o Tech Studio, tá? Porque eu acho ele bonitinho também. E é basicamente o seguinte, ó. A gente vai abrir aqui a IDELE do Python. O que é a IDELE? É o editor, vamos dizer assim, tá? É esse Python 3.8.3 que eu tô utilizando. Você pode encontrar outros mais atuais aí na internet. Vou criar um novo arquivo. Eu teclei Ctrl N aqui pra criar um novo arquivo, tá? E aqui eu vou falar a respeito dessa construção, como é que ela vai acontecer. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente consiga pegar uma... E aí, viver a matemática, professor Ivan Newton. Boa noite. E boa noite, prof. E. Gostei do nome, prof. E. Vou te chamar só de E. Pode ser? Você tem aqui, ó. Y igual a 3X mais 5, por exemplo. Vamos supor que você tenha isso, tá? Y igual a 3X mais 5. Isso aqui ainda é uma função, ainda é algo meio complicado pra gente trabalhar. Agora, se você tem isso, 13 é igual a 3X mais 5, a gente tem uma equação. Isso aqui eu sei que são professores que estão assistindo no momento, mas tem pessoas que não são, né? Então, vou desde o básico aqui. Você tem aqui uma equação de primeiro grau. E como é que a gente resolve isso? A gente resolve isolando o valorzinho do X, certo? Então, o que você vai fazer aqui primeiro? Você vai deixar o X daquele lado do sinal de igual, né? O 3X, no caso. E aqui a gente vai fazer a operação inversa de adicionar, que é pegar o 13, né? Deixar aqui, menos o 5. O resultado disso, o que a gente vai fazer? 13 menos 5 ali, 8. Qualquer coisa, se eu estiver errando aqui, vocês me corrijam, por favor, aí no chat. E aí você tem que 8 é igual a 3X. O 3 está multiplicando. Deixa eu deixar a multiplicação. Acho que está pequeno isso aqui para vocês, né? Eu não pensei nisso. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Aumentar o tamanho para a fonte ficar legal. Vamos lá. 34? 34 acho que está mais legal, né? Fica melhor de ver aí, se você estiver assistindo pelo celular. E aí você tem aqui, ó, a operação inversa da multiplicação. Deixa eu explicitar, que aqui também é vezes. E aqui também é vezes. Olá, Rosemir, tudo bom? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Luiz Ricardo, boa noite. Beleza, boa. Alexandre, de boa. Que bom. Legal, legal. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. O inverso da multiplicação por 3, então, é a divisão por 3. Isso vai ser igual ao nosso X. E aí você tem um resultado ali. Tá. Mas qual que é a parte bonita de você usar a programação? É você justamente não precisar ficar fazendo continha por continha. Você percebe que isso aqui tem um certo parâmetro? Olha só. Eu vou chamar isso aqui, o que está junto do X, eu vou chamar de A. A vezes X, mais, eu vou chamar o outro de B. Eu vou chamar esse terceiro valorzinho aqui de C. Tá. Ao invés de chamar de 13, eu estou chamando a letra C. Ao invés de chamar de 3, eu estou chamando de A. Ao invés de chamar de 5, eu estou chamando de B. Só isso que eu mudei. Mas aí, presta atenção. No seguinte, você tem o mesmo jeito de resolver, cara. Olha, se você for fazer a mesma coisa, você vai fazer o inverso de somar B, que é subtrair B. Então, vai ficar assim, C menos o B. Aqui a gente tinha 13, ficou menos o 5, que estava do outro lado. Aqui vai ficar C menos o B. E isso é igual a A vezes X, de forma mais genérica um pouco. Beleza. Vai acontecer um resultado nesse C menos B aqui. E a gente vai poder fazer o quê? Dividir por A. E aí, dividindo por A, a gente tem o valorzinho do X. Certo? Então, assim, o resultado do X vai ser C menos B dividido por A. Se a gente escreve de forma genérica, qual que é a vantagem? Você consegue não apenas responder essa questão especificamente, onde o C vale 13, o A vale 3 e o B vale 5, como qualquer outra com quaisquer outros valores ali. A gente só tem que tomar cuidado para uma coisa que não acontecer. Esse A não pode ser zero, porque senão vai estar acontecendo uma divisão por zero. E aí, não pode, né? Não pode acontecer essa divisão por zero. Então, a gente tem que lembrar disso na hora que estiver programando, tá? A tem que ser diferente de zero. O diferente aqui no Python a gente escreve assim, tá? Então, eu já estou acostumando aqui com a linguagem. Diferente a exclamação igual. O A tem que ser diferente de zero. Beleza! Agora vem a parte bonitinha. Olha só como é que funciona a construção aqui no Python. Até o momento, a gente não programou nenhuma linha de código. Nada, nada, nada. Estou só comentando com vocês a ideia. Porque ela precisa estar muito clara. E aí, essa hashtag significa justamente isso. Que tudo isso é comentário e vai ser ignorado pelo programa. O programinha pode começar assim, ó. Print. É o primeiro comando que a gente fez aqui, ó. Print. Abriu parênteses. Abre chaves. Abre chaves, ó. Abriu parênteses. Entre aspas. A gente vai escrever um texto. Olá. Vou escrever só olá. Vou salvar esse arquivo aqui. Vou salvar como live. E vou teclar F5 para rodar o programinha. Então, o programinha está sendo rodado aqui, ó. Na cor azul. Beleza? Então, eu simplesmente escrevi olá só para testar, para ver se está funcionando tudo ok. E está funcionando tudo ok. Bom, aí é o seguinte, ó. Quando que eu vou ter equações e trabalhar com essas equações? A partir do momento que eu tiver variáveis. Então, eu vou dizer aqui que a letra A... Vamos pegar o mesmo exemplo, tá? A letra A vale 3. Está vendo aqui, ó. A letra A eu estou chamando de 3. Eu quero também dizer que a letra B está valendo 5. E a letra C eu estou chamando de 13. Isso que a gente fez nessas linhas, na linha 12, 13, 14, se chama declarar variáveis. Salve, Fernando. Aqui é o professor Evandro do vídeo do NDEX. E aí, cara? Tudo bom, Evandro? Cara, muito legal. Muito legal você ter me ajudado naquela lá. O pessoal está gostando do NDEX, hein? Depois vocês confiram aí na descrição, vai estar também o vídeo para o NDEX. Inclusive, quem quiser instalar o LaTeX, quiser me ajuda, quiser instalar o Python aí, estou à disposição, tá? É só deixar nos comentários e a gente instala na sua máquina. Depois eu mostro em vídeo como é que faz para instalar. Eu daqui do meu computador, você do seu. Bom, temos aí print e aí eu quero imprimir exatamente isso aqui que está lá em cima. Eu quero não imprimir letras, eu quero imprimir os números que essas letras são iguais. Então, se eu escrever aqui, print A, eu estou escrevendo a variável A. E a variável A tem o valor 3, tá? Ela está assumindo o valor 3. Então, vamos começar devagar, ó. Eu falei que A vale 3, B vale 5, C vale 13. E eu estou mandando o computador imprimir o valorzinho de A. O A vale 3. Tem que aparecer escrito o que na tela, então, ó. O 3, beleza? É esse daí que tem que estar acontecendo. Está dando para ver, tranquilo? Me respondam no chat, fazendo favor, senão eu aumento mais o tamanho da letra aqui, tá? Bom, se eu imprimir só o A, vai aparecer o 3 ali. Como que eu faço para imprimir mais de uma variável aqui no Python? Eu tenho que separar por vírgula, tá? Se eu quero escrever, por exemplo, assim, ó. Vou colocar aqui um texto antes da letra A. Vou escrever assim, ó. O valor de A é... E aí, eu quero que apareça o A. Eu tenho uma expressão, que é o que está verdinho aqui, e eu tenho isso daqui, que é uma variável. Eu preciso separar a expressão, que é um texto, da variável usando vírgula. Senão, dá errado, tá? Então, o valor de A é vírgula. Fechei a aspa ali e coloco o Azinho. O valor de A é 3. Tranquilo? Aí, eu posso escrever também. O valor de B é... Nem vou apagar esse. Vou deixar exatamente a mesma frase e vou copiar. Só para a galera que está ansiosa para fazer a lista logo de uma vez. Gente, vamos com calma, porque precisa entender primeiro a parte básica. Tem gente que não sabe essa parte, então, estou indo do básico aqui, tá? Vai do básico desde o início até o finalzinho ali, ó. Então, eu peguei o valor de A é 3, o valor de B é 5, o valor de C é 13. Só para mostrar como é que separa ali a expressão, que é um texto, da sua variável. Beleza? E agora é o seguinte, ó. Qual que é o objetivo? Fazer aparecer essa expressão ali, ó. Eu quero que apareça 13 igual a 3 vezes o x mais 5. Então, como é que eu vou imprimir isso? Vamos lá? Vou deletar essa parte de cima. E agora que vocês entenderam que a gente separa o texto da variável dessa forma, qual que é a primeira coisa que aparece lá em cima na primeira linha, ó? É o 13. O 13 é o que a gente está chamando de valorzinho C. E ele está aqui, tá? Eu vou colocar C, a primeira variável que aparece, vírgula para separar de um texto, é igual a... Aí vem a outra variável, que é o número 3, ó. Letrinha A, né? Que o A que está valendo 3 ali. Separei do próximo texto. Vezes... É texto aqui ainda, tá? Asterisco simbolizando vezes x. E aí eu tenho o número 5 aparecendo. Então, vai ficar assim. Mais... E aí depois desse textinho aqui, vírgula B, né? O 5 é o valorzinho B ali, ó. Vocês entenderam o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu escrevi o valor de uma variável, separei de um texto, que é igual. Aí coloquei o valor de outra variável, separei com vírgula de novo desse outro texto, né? Essa variável vezes x mais, e aí o valorzinho de B. Olha o resultado disso, que bonitinho, cara, ó. Então, ó, 13 é igual a 3 vezes x mais 5. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Por quê? A partir do momento que você entende que dá para fazer isso, você consegue alterar essas coisas depois. E essa que é a parte bonita da construção da lista de exercício, é deixar as coisas automatizadas. A gente vai chegar lá ainda nessa live, tá? Queria saber se está claro até o momento aí para vocês. Desculpa. Diferente dos vídeos que são editados depois, quando é live, a gente tem que parar para respirar um pouquinho às vezes. E aí é o seguinte. Você tem essa expressão acontecendo. Se eu quisesse que aparecesse outro número ali, se eu quisesse que ao invés de 5 fosse 8, por exemplo, ó, só substituir aqui, ó, tá? Salvei, tecle F5, ó. 13 é igual a 3 vezes x mais 8, tá? E assim a gente poderia substituir por qualquer outro. Agora, tem um probleminha aqui que acontece quando a gente coloca o número negativo. Tipo, B pode valer menos 5? Pode, tranquilamente. Mas se a gente simplesmente compila aqui com o número 5... Ah, valeu, valeu pelo feedback. Valeu, Alexandre. Se a gente simplesmente compila, fica assim, ó, 3 vezes x mais menos 5. Tá errado? Não necessariamente. Tá feio, né? Tá esquisito isso. Então, a gente não quer que apareça desse jeito. A gente quer que apareça bonitinho. Portanto, o que a gente vai fazer? Quando tiver o menos, eu sei que ele vai aparecer o menos e eu não quero que apareça esse sinal de mais aqui. Eu quero que simplesmente apareça o menos do jeito que ele tá. Então, a gente vai criar uma condicional que a gente fala, tá? Se tiver um número negativo, se o B for um número negativo, eu quero que apareça de uma outra forma. Então, assim, ó, se, a palavra é if, se o B for menor do que zero, ou seja, se ele for negativo, dois pontos, tecla Enter, e aí o próprio Python dá um espacinho aqui do início, na linha 17, de dois espaços, né? Como se fossem duas barras de espaço ali. O que significa isso? Que isso aqui tá alinhado, o que a gente fala não é alinhado, mas alinhado, ele tá dentro da condicional C. Ou seja, se o B for negativo, eu não quero que apareça desse jeito, eu quero que apareça de outra forma, ó. Eu quero que fique assim. Se o B for negativo, eu quero que apareça assim. Aí eu vou salvar do jeito que tá, só pra teste, tá? O B está negativo, ó. B vale menos 5. Então, cumpre com a condição. Então, o que tem que aparecer é isso daqui. F5 pra compilar. Olha lá que bonitinho. Sumiu o negócio do 3 vezes X mais o menos 5. Desapareceu. Então, arrumamos o nosso problema ali em relação a isso. Agora, se o B fosse positivo, simplesmente não ia aparecer nada. Por quê? A gente só falou da condição de ele ser negativo. Então, você tem que colocar aqui, depois desse print ali, você tem que colocar um else, né? Se B for menor que zero, imprima aquilo ali. Else significa, se não, se ele não for negativo, se ele for igual a zero ou maior do que zero, eu quero imprimir o que tava antes, ó. Vou colocar o maisinho de volta lá. Assim, ó. Se o B for positivo, aparece desse jeito aqui. Agora tá aparecendo de novo. Beleza? Então, isso daqui é a nossa condicional pro valorzinho B. Como que ele aparece ali. Tranquilo? Aí, é o seguinte, ó. A resolução que a gente fez aqui no início do vídeo, ela nos mostra que X vai ser igual a C menos B sobre A. E ela vai ser igual a C menos B sobre A quando? Sempre. Sempre. X é igual a B sobre A? Sempre. Então, o que acontece? Independente desse C aqui que apareceu, o nosso valorzinho do X vai ser igual a C menos B dividido por A. todas as vezes, tá? Então, eu posso falar que o X vale isso e, em seguida, falar assim, ó. Print e colocar entre aspas aqui pra aparecer na tela pra gente. A resolução é X igual a... Coloca uma vírgula pra separar a frase da variável e coloca o X, né? Porque o X já foi calculado aqui na linha de cima. Então, olha só que bonito isso. Olha só que maneiro isso. Olha que legal. Você tem 3 igual a 3X mais 5. E assim você tem a solução. Rapidinho, rapidinho, né? Tá? E isso já dá pra fazer muita coisa legal. Porque, assim, ó. Ah, eu quero fazer esse exercício. Eu não quero fazer... Tipo, não quero ver o resto do vídeo aqui. Quero parar por aqui. Já dá pra você fazer muita coisa massa. Porque, olha isso, ó. Se você substituir aqui por outro número, isso aqui vale menos 18. O A vale menos 2. O B vale 10. Rodou isso aqui, ó. Tranquilo. Tranquilo. Beleza? A resolução continua valendo. Olha só. Rapidão. Menos 18 igual a menos 2X mais 10. Olha só. O 10, quando passa pra lá negativo, vai ficar menos 28. Então, eu fico menos 28 igual a menos 2X. E aí, o menos 2, ele tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ficar menos 18... Menos... Que menos 18? Menos 28 dividido por menos 2. Menos dividido por menos é mais. E o resultado é 14. Então, assim, vai conferindo porque você quiser conferir. Vai dar sempre certo. Desde que a gente respeite isso daqui, ó. A não pode ser zero nunca. Se eu coloco o A valendo zero aqui, ó. Dá erro, tá? E aí, ó. Divisão por zero. O pessoal brinca que é o fim do mundo, né? O mundo acaba se você tentar dividir por zero. Então, assim. Dito isso, a gente conseguiu fazer uma questão e conseguimos fazer a resposta de uma única questão. Tá? Mas eu não quero fazer pra uma única. O objetivo desse vídeo é automatizar listas de exercício e colocar isso depois lá no LaTeX. Então, a gente já fez a primeira etapa. A gente precisa entender muito bem como funciona um único modelo pra depois fazer todo o resto. Tá? Então, algo aqui que eu quero acrescentar nesse momento do vídeo é o seguinte. Eu acho que ali em cima tá claro já o que aconteceu, né? Então, eu vou deletar aquela parte pro nosso código não ficar sujo. E aqui na primeira linha, lá pra cima eu só deletei os comentários. Eu vou importar um negocinho chamado random. Random. Um pacote aqui do LaTeX, do LaTeX do Python, que é pra randomizar, ou seja, pegar valores aleatórios. Eu não quero agora simplesmente falar que o A vale menos 2, que o B vale 10. Não quero escrever 1 por 1. Eu quero falar assim, ó. Eu quero que o B seja um número inteiro qualquer. Num intervalo inteiro ali. Então, como que é esse comando? Ao invés de eu falar que B vale 10, eu vou falar assim, ó. B é o número randômico, random.randrange... Assustei agora, filho. Meu Deus, eu tinha esquecido disso. Muito obrigado, Francisco Félix, pela inscrição aí. Nossa. Você tem B igual a random.randrange, beleza? Esse randrange é um intervalo, né? Range, intervalo e rand randômico. De qual valor até qual valor eu quero pegar aqui? Eu vou colocar assim, ó. De menos... Vamos colocar de menos 10 até 10? Pode ser? B é o número randômico entre menos 10 e 10. Ok? Ele pode ser zero? Pode, não tem problema nenhum. Então, basta a gente deixar assim, né? E uma outra coisa também a se detalhar nessa parte é o seguinte, ó. O limite superior é, na verdade, 9. Ele vai ser 1 a menos. Aqui o limite inferior inclui o menos 10. E o limite superior é apenas 9. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu falo assim, ó. Eu quero que B seja um número aleatório entre menos 10 e 10. Eu estou falando que ele pode ser menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, assim por diante. 6, 7, 8, 9. Ele não vai ser 10, tá? Ele não chega ao valor 10. Então, se eu quiser que o 10 positivo entre aqui no intervalo, eu tenho que colocar 11 como limite superior. Porque aí, na verdade, o limite superior vai ser 10. Por que funciona assim? Porque o Python quis. Eu não sei por que eles terminaram desse jeito, tá? Que esse de baixo entra e o outro não. Mas não vamos discutir, né? Vamos respeitar só. Bom, você tem esse B como número randômico. Agora, quando a gente tecla F5, olha que bonitinho, ó. Menos 18 igual a menos 2x mais o 7. O 7 é randômico. Ele está no intervalinho lá, ó. Perceba que em momento algum eu falei que o B vale 7, ó. Aqui é o mais 7 que está aparecendo. Olha aqui, ó. Aqui eu coloquei para imprimir. Ou o de cima ou o de baixo. No caso, imprimir o de baixo. Porque ele pegou o 7 positivo. O valorzinho do B aqui não foi dito, ó. Foi dito que ele é um intervalo. Bonito, né? Não é legal? E funciona a continha do mesmo jeito, ó. Quem quiser depois pausa aí. Dá uma conferida que a conta funciona do mesmo jeito. Bom, eu fiz isso para o B. Está funcionando bonitinho o B. Agora, vamos fazer isso para o C? Ó, já está ficando um negócio randômico. Já está ficando meio aleatório os valores ali. Daqui a pouco vocês vão ver que maneiro. Quando a gente conseguir fazer os 2020 exercícios, vocês vão ver que maneiro. Bom, tem ali 4 igual a menos 2x mais 0. Realmente, né? O 4 dividido pelo menos 2 ali vai dar menos 2 como resposta. E o B acabou valendo 0. Assim, a gente poderia fazer vários testes, tá? E agora, em relação ao A, eu quero também poder fazer um random range aqui. Mas, não pode dar 0 nesse negócio. Não pode, porque senão vai dar divisão por 0. E dando divisão por 0 dá erro. Então, a gente precisa de uma outra ferramenta aqui que existe no Python, que se chama... Lógico, existem outras formas de se fazer também. Mas, que se chama while. Enquanto, tá? Enquanto o A for igual a 0, enquanto o A for igual a 0, eu quero que o A seja um intervalo, um número escolhido naquele intervalinho. Por quê? Porque vamos supor assim, ó. O A rodou e ele deu 0. Rodou como se fosse um dado ali. Para que serviria o X? O Anderson está perguntando. Para que serviria o X na linha com o print? Esse daqui, né? Esse X aqui, ó. Ele está dizendo para a gente qual que é a resposta. Porque aqui, você tem a... Bom, tem X em várias linhas aqui, né? Esse daqui é para simbolizar para a gente, para a pessoa que está visualizando na tela, é a equação. Então, a equação é esse valor igual a um outro valor vezes o X, mais outro valor, no caso de baixo, e nesse caso de cima, quando o valor for negativo. Aí, fica menos outro valor. E aqui embaixo, esse X em forma de variável, que é diferente desse aqui que está um texto, esses verdinhos são todos textos. Esse X variável é a resolução desse exercício, tá? É você pegar o C, que está do lado esquerdo aqui, menos o B, e aí, esse resultado dividido por A. Como sempre isso vai acontecer, sempre vai dar aquele X ali, tá? É o resultado. Não sei se eu respondi, Anderson. Eu também... Opa, opa. Também não sei se você pegou desde o início. Quem estiver chegando agora, gente, e quiser depois dar uma voltada também no início, que é legal. Mesmo você já tendo entendido essa parte aqui, uma revisadinha em como foi construída a ideia, porque aí depois você pode se basear nisso para fazer as suas próprias. Bom, você tem aqui A igual a isso. Beleza? O A sendo igual a isso, o que está sendo dito? Que ele está no Y. Enquanto o A for igual a zero, eu quero ficar jogando esse dado. É como se fosse um dado ali de várias faces, tá? Eu quero que fique rodando esse dado para dar valor para o A. Se cair no zero de novo, então, ele ainda é igual a zero. Então, como ele está dentro desse enquanto, quando ele está alinhado, né? Quando ele está aí nesse espaçamentozinho, é que ele está dentro do enquanto, tá? Enquanto ele está ali dando zero, vai ficar tentando escolher algum outro valor. Então, fica meio óbvio o motivo, né? Para que eu quero isso? Para que o A nunca seja zero. Porque enquanto ele for zero, vai ficar escolhendo outro valor. Até ele ser um valor diferente de zero. Beleza? Aí eu digo aqui no início, ó. O A vale zero. O A vale zero. Só preciso dar o valorzinho do A, por enquanto. Para ele valer zero aqui, e eu poder fazer esse random aqui. porque aí nunca vai dar problema, tá? Beleza? Deixa eu tirar esses comentários daqui. Eu vou explicando. Conforme eu vou explicando, eu vou limpando o código, tá? Fica melhor para a gente. Bom, então, eu dei o valorzinho para o A. Escolhemos o valor de A e de B e de C. E agora ele aparece aqui. Agora os três valores... Opa! Esqueci de uma coisa aqui, ó. É dois sinais de iguais, tá? Para fazer comparação no Python, são dois sinais de igual aqui. A F5 agora está rodando tudo completamente sozinho. Olha só que legal. 5 igual a uma vez o X menos 6. 5 igual a uma vez o X menos 6. Inclusive, olha que interessante, ó. Se a gente tem isso aqui aparecendo, você poderia também fazer um outro C para falar assim, ó. Quando for 1, eu não quero que apareça uma vez o X. Eu quero que simplesmente seja só o X. Sabe esse C que a gente colocou lá no início? Eu posso ajeitar ele para ficar bonitinho assim também. Não vou. Vou deixar do jeito que está. Mas estou falando que é possível fazer, tá? Colocar mais condicionais para ficar do jeitinho que você quer o exercício. Daí é o seguinte, ó. Temos a resolução... Temos a criação de um exercício do zero, de forma automatizada. E aí, Télico, seja bem-vindo. Chegou atrasado, mas está valendo, cara. Está legal. Depois vai ficar disponível ao live aí também. Obrigado pela presença, Maninho. E aí é o seguinte, você tem ali o primeiro valorzinho de X, né? Agora, eu não quero só um exercício, eu quero mais exercícios, cada vez mais. Então, vamos fazer uma listinha aqui, ó. Para a gente fazer uma listinha, o que eu vou fazer? Eu vou usar um outro comando chamado for. O for é o seguinte, ó. Eu sei que parece que está ficando esquisito aqui, mas tudo isso aqui a gente está escrevendo passo a passo. Depois você consegue, eu tenho certeza que você consegue reescrever, ó. para o i no intervalo, for i in range, para i no intervalo, de zero a cinco, vou criar cinco exercíciozinhos aqui, ó. O que eu quero que aconteça? Antes de fazer isso em forma de exercício, olha só que legal, ó. Mellow. Mellow é amigo, né? Em élfico. Eu vou fazer aparecer a palavra mellow cinco vezes. Olha só que massa, ó. Cinco? Seis. Vamos lá contar juntos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco vezes. Apareceu cinco vezes a palavra mellow. O que é isso, né? Esse for, ele vai pegar e fazer o que está acontecendo aqui dentro dele ser repetido uma determinada quantidade de vezes. Se eu coloco de zero a cinco, ele vai contar o zero, um, dois, três e quatro. Ou seja, são cinco numerozinhos ali, tá? E se eu colocasse dez, por exemplo, ele apareceria dez vezes, tá? Mellow, 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 assim por diante. Só que eu não quero que fique aparecendo mellow. Eu quero que aconteça esse processo que a gente acabou de montar passo a passo aqui, não apenas uma vez, mas eu quero que isso aconteça dez vezes. Eu quero que aconteça para dez exercícios. Para isso, basta que a gente aninhe tudo isso daqui, ó. O que é aninhar? É afastar duas barras de espaço do início aqui, ó. Então, o A está aninhado. Esse while está aninhado. Como que a gente aninha? Eu vou lá no início da linha e teclo Tab uma vez. Para cada uma das linhas, ó. Vou no início, teclo Tab. Vou no início, teclo Tab. Vou aqui no início, Tab. Na próxima também, assim por diante. Beleza? Agora, tudo isso daqui, se você prestar atenção, como se tivesse uma linha na vertical aqui, está tudo aninhado dentro do for. Ou seja, isso vai se repetir dez vezes. Não vai ser mais feito só uma vez. Ele vai escolher os elementos ali e depois vai mostrar. Olha só que maneiro isso, ó. Temos o primeiro, ó. Dez é igual a menos seis x mais seis. A resolução é x igual a menos zero por igual a menos... Tá? Cinco igual a menos um x mais nove. A resolução é x igual a quatro. Já está quase pronto a nossa lista de exercício, cara. É só agora ajeitar a aparência dela, tá? E deixar bonitinho para a gente colocar no LaTeX. A parte estrutural mesmo está praticamente pronta, tá? E aí, eu estou sempre colocando a resolução é x igual. Mas não precisa eu colocar desse jeito, tá? Eu posso colocar simplesmente a resposta do item. E aí, eu quero fazer aparecer o seguinte aqui, ó. Eu quero que fique assim, ó. A questão, ela vai aparecer mostrando o valor i, tá? Só que eu vou fazer ele começar do 1, porque a gente não vê a lista de exercícios começando do zero. Então, ele vai começar do 1 e ele vai até o 11. Na verdade, são dez exercícios, né? Vai começar contando do 1 e vai até o 11. O que que vai do 1 até o 11? O i. Então, na primeira vez que o algoritmo passa, o i está valendo 1. Então, aonde houver escrito i, ele vai tomar como se fosse o número 1. E aí, na segunda vez que ele passar, o i está valendo 2. Na terceira vez, ele está valendo 3. Na quarta, o i está valendo 4 e assim por diante. Então, como é que eu quero que isso apareça em forma de texto aqui para a gente, ó? Antes da questão. Então, antes desse c, eu coloquei uma vírgula para separar, tá? De um texto. Que texto que eu quero que seja esse, ó? Um parênteses. Um parênteses bonitinho aqui. E aí, antes desse parênteses, eu quero uma variávelzinha. A variável é o i. Então, vai ter o número da questão, né? Vai ser 1, parênteses. Posso dar um espaçamento maior, se eu quiser. E aí, vem a pergunta. Aí, o que que acontece na segunda vez que passar? Vai aparecer 2, um parênteses e assim por diante, tá? E esse c também aparece aqui embaixo. Então, eu também vou colocar isso aqui embaixo, tá? Salvei. Vamos rodar o exercício. Olha só que maneiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que está tudo grudado ainda. Como é que eu melhoro esse negócio aqui? Eu posso vir aqui no final, por exemplo, ó. Coloco uma vírgula para separar de mais um texto. E no texto aqui, a gente pode colocar um barra N. Barra N significa para o Python. Pule para a próxima linha. E aí, quando eu tecle F5, ó. Está separadinho já, ó. Questão 1, 2, 3, 4, assim por diante, ó. E a resolução de cada uma das questões. Novamente, se você quiser conferir, é só ir lá e conferir, ó. Menos 4 aqui, ó. Está negativo, né? Quando vai para o outro lado, fica positivo. Menos 10, mais 4, dá 6, negativo. E aí, menos 6 aqui, está multiplicando, vai passar dividindo. Menos 6 dividido por menos 6 é 1, que é exatamente o que está escrito aqui. Beleza? Bom, esse número grandão como resposta, tem como a gente deixar ele menor também. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, vou deixar ele do jeito que está, no momento, tá? E eu só vou fazer o seguinte. A separação desse negócio, porque fica feio, né? Você dá a pergunta, dá a resposta. Dá a pergunta, dá a resposta. Lista de exercício, normalmente, não funciona assim, né? A lista de exercício tem várias perguntas de uma vez só e depois tem o gabarito. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora, ao invés de colocar essa resolução. Como que a gente faz isso? Transformando a resposta em uma lista. Antes desse for, antes de começar a lista de exercício, eu vou colocar assim, ó. Resp. Resp é o nome de uma variável. Essa variável vai ser uma lista. Vai ser só as respostas, tá? Abre colchetes e fecha colchetes. Estamos quase chegando no final da live, hein? Acredite você ou não. Abriu colchetes, fechou colchetes, tá? Você tem aqui a seguinte opção. Eu não quero simplesmente pegar o x aqui e mostrar ele para o usuário. Eu quero fazer assim, ó. x.append, que significa adicionar. Agora, eu não lembro se o append é daqui ou do JavaScript. Tenham paciência comigo. Desculpa, não é o x aqui. Aqui é resp. Eu quero adicionar aonde? Na lista resp alguma coisa. Que alguma coisa que eu quero adicionar? A resposta, tá? Eu não lembro se é append ou se é push. Mas vamos testar. Não tem problema, não. Programação é feita de erros mesmo. Tá? Rodou normal. Agora eu vou escrever resp. Se não aparecer nada, é porque é push. Não. É append mesmo, ó. Apareceu a resposta do primeiro. 7. Depois, menos 1.25. Depois, 7. Depois, 1.2. E assim por diante. Olha lá as respostas, ó. Lembra só do 7 e do menos 1,25. 7 é a primeira resposta. Menos 1,25 é a segunda resposta. Beleza? Então, apareceram todas as respostinhas aqui, ó. Na ordem que elas foram mostradas lá em cima. E qual que é a vantagem disso? Você consegue depois colocar isso aqui em ordem também. Tá? Então, eu não vou mais fazer esse print da resolução aparecendo. Eu simplesmente vou calcular aqui, ó. Qual que é a resposta. E eu vou guardar em uma lista. Quando ela ficar guardada nessa lista, a gente pode colocá-la de uma tacada só lá na resposta final. Quer ver, ó. Vou rodar aqui, ó. F5. Listinha com 10 perguntas. Resp. Listinha com 10 respostas. Beleza? Pra ficar bonito, ó. O que a gente pode fazer, ó. Aqui terminou o primeiro for, tá? O alinhamento aqui, ó. Do primeiro for terminou. Podemos até separar aqui, ó. Da próxima parte do código. O segundo for vai ser só pro gabarito. For i in range. 1 até 11, né? Pro i variando de 1 até o 10, na verdade. A gente vai ter o seguinte, ó. Vai imprimir o valorzinho i, né? Lembrando que esse for, ele é o para, né? Na programação. Vai pegar o valor 1. Vai mostrar aqui, ó. 1. Tenho que separar com vírgula do texto. Ou seja, eu tô falando da resposta 1. Coloca um parênteses ou da forma como você preferir aí. E aí eu vou colocar a primeira respostinha daquela lista que a gente acabou de salvar lá em cima. E essa que é a parte bonita do negócio, ó. Basta colocar assim, ó. Resp. Abriu. Colchetes. Aí você faz assim, ó. I. Fechou. Colchetes. Quanto que tá valendo o i? Tá valendo 1. Ele começa valendo 1, tá? Então eu vou mostrar, não a lista toda mais. Quando eu escrevo o resp, eu tenho a lista toda. Quando eu escrevo o resp e entre colchetes o número, nesse caso 1, eu tenho apenas o primeiro valor. E assim por diante, tá? Se bem que o primeiro valor pra programação é, na verdade, o valor 0. Tá? Então, isso aqui vai tá um pouquinho errado ainda. Eu já te mostro por que que isso tá acontecendo, tá? Ó. Tanto que deu erro aqui no final, ó. A resposta do primeiro não é 0.7. Quer ver, ó? O 0.7 tá em outra resposta. O 0.7 é a resposta desse aqui. Quer apostar comigo, ó? Ah, o duro aqui não tem valor inteiro. Vamos pegar o 7 aqui, ó. Vamos pegar o 5, ó. 5 não vale menos 2 aqui. Tenho certeza disso. Por quê, ó? Se você pega o 8, exatamente. Uma lista é tipo um vetor. Isso aí, Nix. Uma lista é tipo um vetor, exatamente. Você tem aqui o 8, ó. Esse menos 7 vai passar pra lá positivo, certo? Vai ficar 15. Perfeito? E aí, você tem o menos 2. Quando eu divido o 15 por menos 2, vai dar menos 7,5. A resposta do 5 é menos 7,5. Aqui tá falando que a resposta do 5 é menos 2. Mas olha em cima, ó. O 4 tá dando menos 7,5. Tá? Então, a resposta do 5, na verdade, tá no 4. Por que que isso acontece? Isso é um erro muito bobinho de programação. Que é assim, ó. Ele conta os elementos como o número inicial. Quer ver, ó? Vou rodar aqui de novo. Vou mostrar pra você, ó. Quem que é a lista RESP aqui, ó? É essa daqui. Tá vendo? Então, quem que é o primeiro elemento ali, ó? Vou colocar RESP. Aí, eu vou achar que o primeiro elemento é o número 1, né? O primeiro elemento ali, RESP1. É menos 0,5, tá? Por quê? Porque, na verdade, em programação, o primeiro elemento é o zerésimo elemento. Ele começa a contar do zero. Então, se eu teclo ENTER aqui, ó. O primeiro elemento pra gente, na verdade, né? É o que é o elemento zero pro computador. Que é o 0,6 ali. O primeiro elemento dele, ele vai tomar como zero. Então, por esse motivo... Tô explicando o passo a passo de por que a gente tem que fazer isso, tá? Você não vai pegar o elemento da questão 1. Você vai pegar o elemento da questão I-1. Então, na primeira questão, quando ele for buscar a resposta, ele vai pegar... Na primeira questão, ele vai pegar o elemento da resposta 1-1. E a resposta 1-1 é a resposta 0. E a resposta 0 é a nossa primeira questão em programação. Beleza? Pode soar meio confuso, mas lembra disso. Lembra que em programação, eles começam a contar assim, tá? 0, 1, 2, 3. Então, tem essa leve diferença da matemática que a gente tá acostumada. Tranquilo? Aí, agora, se a gente rodar, tá tudo tranquilo. Não dá mensagenzinha de erro mais, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer também aqui... Vou colocar uma vírgula antes desse I. E vou colocar assim, ó. R de resposta. Então, a resposta 1, a resposta 2, a resposta 3. Só pra diferenciar aqui, ó. A resposta do 1 é 0, a resposta do 2 é essa e tal. E assim por diante. Olha lá em cima, que maneiro, ó. Realmente, ó. Menos 3 mais o 3 vai dar 0, dividido por 9 é 0. E assim por diante. Eu sempre gosto de dar uma conferida, porque vai que deu algum erro em algum lugar, né? Quem programa sabe que nem sempre é mil maravilhas. E aí, o que que falta, então? A gente pegar isso daqui e colocar no LaTeX de uma forma bonita, de uma forma agradável, tá? Aqui, então, pra ficar bonitinho no LaTeX, eu vou colocar mais um print antes de falar sobre o gabarito, né? Eu vou escrever assim, ó. Ó, barra, barra, textbf. Por quê? Textbf no LaTeX é o negrito, né? E aí, eu vou escrever aqui, gabarito, tá? Depois disso, eu vou fazer 2 barra N, que é você pular a linha. Você pula duas linhas. Daí que vai começar a dar as respostas, ó. Só pra mostrar pra vocês como é que tá ficando, ó. Barra, textbf, gabarito. Por isso que eu coloquei duas barras, tá? Porque se você coloca só uma, some aqui no Python. Não precisa de dois desse daqui. Vou colocar só assim, ó. Beleza? Ele vai pular daqui de trás, vai escrever gabarito e aí vai vir com a listinha aqui. Outra coisa que acontece no LaTeX também é o seguinte, ó. Agora a gente tá passando de uma linguagem pra outra, tá? Então, vamos lá comigo, ó. Você tem esses valores todos. Se você for passar do jeito que tá pro LaTeX, vai ficar feio que dói. Quer ver? Vou abrir aqui o programinha. Espero que vocês estejam visualizando tranquilamente aí. Acredito que estão. Bom. Aberto o programinha ali. Eu copiei aquela lista, tá? De perguntinhas ali. E colei. Quando a gente compilar esse negócio, olha que coisa feia, cara. Olha que coisa ridícula. Fica assim, ó. Que lixo, né? Passa, que LaTeX terrível e tal. Não. É só a gente escrever bonitinho, ó. Como que a gente escreve bonitinho no LaTeX? Assim, ó. Você vai colocar entre cifrão, pra ser um ambiente matemático. Você vai colocar aqui, ao invés de colocar asterisco, você vai escrever barra c dot. Significa vezes, dá um espaçamentozinho aqui. E pronto. Já tá bonito, ó. Se eu salvar isso aqui, a primeira questão já tá bonitona lá, ó. Tá vendo, ó. 9 igual a 1, é, menos 1, vezes x mais 3. Já tá lá. Já tá bonitinho. E aí, podemos colocar até um espaçamento maior, se a gente quiser aqui, ó. Barra big skip. Pra ficar meio longe. Fica meio longe uma questão da outra. Ah, achei feio esse 1. Beleza. Você vai formatando do jeito que você achar mais bonito, ó. Questão 1. Pode escrever questão 1. Esse espaço aqui, também, pro LaTeX não significa nada, né? Você tem que ter uma barra aqui, pra ficar espaçado, na verdade. Bom, agora olha a questão 1, ó. A questão 1 tá bonitinha, ó. Questão 1, 9 igual a esse daqui, pra encontrar o valor do x. Beleza? Então, a gente adicionou alguns elementos a mais aqui. Que a gente vai poder fazer isso lá, agora, no Python. Ó, Rosemir tá comentando. Eu gosto de fazer provas diferentes pras turmas. Eu fazia isso usando mala direta do Word e Excel. Agora ficou fácil. Ah, que massa, que massa. Fico feliz. Eu não sei fazer por mala direta, hein? Pois me ensine. Cadê, cadê? Nossa, toda vez que eu teclo F1, F1 é um atalho aqui, que eu uso, pra ficar mais fácil de fazer a live. Mas aí, ele chama a ajuda do programa também. Beleza, vamos lá. Eu quero que apareça de uma forma mais bonitinha aquelas perguntas, tá? Então, eu só vou reformular agora, só pra ficar bonito no LaTeX, tá? Eu não quero ter o trabalho de, além de fazer isso aqui, a ideia é ser automático, né? Pegar depois e ficar mudando resposta por resposta lá. E perde toda a graça de ser automático, né? Então, eu quero deixar aparecendo dessa forma aqui. Não quero igual tá. Eu quero dessa forma aqui. Então, como que a gente vai fazer, ó? Antes de aparecer o número da questão aqui, eu quero que escreva, ó. Questão. Dá um espacinho. Coloca o cifrão. Aí aparece o número da questão, o parênteses. Aí eu quero que apareça uma barra. Lembrando, estamos aqui no Python. E no Python, pra aparecer uma barra na impressão, você tem que digitar duas barras. E pra que serve aquela barra? Porque o LaTeX não entende espaçamento. Se você tecla barra de espaço e segura pra você ver no LaTeX, vai dar bastante espaço assim. Mas quando ele compila, ele ignora tudo aquilo de espaço. Como se eu tivesse dado só um espaço. Então, pra ele dar espaço, tem que estar escrito assim, ó. Barra, espaço. Aí ele entende que é pra dar um espaçamento. Então, pra aparecer aqui pelo Python, eu coloco barra, barra. Que aí vai virar uma barra só. Aí aqui outro barra, barra, pra aparecer como uma barra só. Igual tá escrito aqui em cima. E aí começa a questão a aparecer. Beleza. Quando chegou lá no finalzinho, lá no B, eu vou colocar vírgula de novo. Abrir aspas ali. Porque eu quero que apareça o cifrão pra fechar o ambiente matemático. Barra, barra, pra aparecer uma barra só, né? Big Skip. Muito obrigado. Gamertest se inscreveu. Muito obrigado, Gamertest. Bora fazer live de gameplay aí também, mano. Eu faço. Bom. Aí você deixou bonitinho. Mas só a questão de cima, né? Você tem que deixar de baixo também. O Anderson falou. Ainda tenho dificuldade com o LaTeX e com a questão de memorizar os comandos. Sempre esqueço. Mano, quer uma dica? Não memoriza nada. Não foca nisso. Foca assim. Você tem um documento. Foca em... Não vou escrever esse negócio em Word. Vou escrever no LaTeX. Por mais bobo que seja. Pega... Ah, é uma lista de presença. Dá pra fazer no Word. Não faz no Word. Faz no LaTeX. Ah, mas é só uma chamada. É só uma lista. É só uma tabela. Faz no LaTeX. Tudo que você tiver que fazer, faz no LaTeX. Porque aí você não decora porque você ficou treinando decorar. Você decora pelo uso. Você vai ficar tão acostumado de usar o LaTeX que fica fácil. Nix, não tá aparecendo. Meu Deus, o que que não tá aparecendo? A tela não tá sendo transmitida. Ai, meu Deus. Voltou normal já? Espero que sim. Eu não sei se vocês pegaram a dica por completo. O Wanderson falou que tem dificuldade de memorizar. Muita gente tem, cara. Mas o foco é não memoriza. Treina usar o LaTeX mais vezes que você acaba pegando. Sem querer até assim. Olha só um negócio que maneiro aqui, ó. Se você tá no Python, você pode fazer um negócio aqui que é copiar essa linha de cima e colar nessa de baixo. Se você tiver preguiça igual eu. E lembrar o seguinte. Essa linha de baixo era pra quê? Qual que era a diferença da de baixo pra de cima? É que aqui aparece o mais. Antes do B aqui, ó. Então lembra disso. Vem aqui com toda tranquilidade. Deleta, cola aqui. Tá? E aqui aparecia o mais. Beleza. Fizemos o código uma vez só. Bom. Agora é o seguinte. Está bonitinho as questões. Vamos testar. Tecla F5 no negócio. Olha só que massa, ó. Isso é muito bonito. Aí você já tem o negócio pronto, ó. Já tá tudo prontinho, ó. Foi lá em cima. Copiou. Vai lá no Python. No LaTeX. Desculpa a confusão. Colou. Faltou dar espaçamento, né? Poxa vida. Depois a gente vai dar esse espaçamento lá no programa também. Fica tranquilo. Eu tô dando manualmente aqui só pra você ver como é que vai ficar o resultado final. Não é difícil fazer esse daqui, não. F6 pra rodar. F7 pra aparecer. Olha lá a lista de exercício. Que bonitinho. Tá lá a lista, cara. Tá tudo prontinho. E melhor que isso. Você tem todas as respostas. Olha o gabarito aqui, ó. O gabarito tá aqui embaixo. O gabarito também tem como você imprimir de uma forma bonitinha lá, tá? A gente vai ver como fazer isso. Estamos finalizando. Você já pegou como fazer no Python e essa coisa toda. E como transferir da linguagem Python pro LaTeX. Aqui pra dar o espaçamento, ó. É só colocar um barra N no final, tá? Barra N ele vai pular linha aqui no Python. E aqui pra ficar bonito o negócio, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou separar aqui no código com esse barra N mesmo. No código do Python. E eu vou colocar um novo comandinho que é o New Page. O que o New Page faz? Ele pula pra próxima página lá no Python. pra colocar as respostas, tá? E aqui eu vou escrever resposta por extenso. Resposta 1, resposta 2, assim por diante, tá? E além disso eu quero que fica bonita a resposta. Então eu vou colocar entre cifrão aqui. Vírgula pra separar o que é variável do que é texto. Cifrão aqui também. Barra N aqui pra pular pra linha de baixo. Beleza? Então aqui vai aparecer a primeira resposta. E a segunda, e a terceira, e a quarta, e assim por diante até a última. Pelo menos é a ideia. Vamos lá? Ver se tá rodando. Olha só que massa, ó. Você tem as questões desde o número 1 até o número 10. Chegou lá no finalzinho. Tem todas as respostas também. E aqui, ó, a gente pode deletar sem dó isso. Porque aí a gente consegue criar de novo, ó. F6, compilou. F7, rodou. E temos aqui, ó, todas as questões do 1 até o 10, tá? Aparecendo aqui. E aqui, todas as respostas do 1 até o 10. Ah, mas tem coisa feia ainda. Mas agora a gente sabe mudar tudo. Tá tranquilo. Aqui, por exemplo, ó, não é asterisco desse jeito, né? Aqui, a gente tem que escrever o símbolozinho da multiplicação. Mas isso é fácil, ó. Onde tá escrito o asterisco aqui. E aqui embaixo, a gente vai trocar. Barra, barra, pra aparecer uma barra só. C dot, espacinho. Tá? Se você deixar grudado no x, ele vai reconhecer o comando c dot x. C dot x não existe. C dot x, né? Só existe c dot. Então, tem que ter o espacinho, tá? Beleza? Essa parte de decorar os códigos faz um esqueminha com os principais códigos. Depois fica bem mais fácil de usar. Verdade, Luana. Ela fez, inclusive, aprendeu a mexer várias coisas de programação, do LaTeX, desse jeito. Excelente dica. De verdade. Aí, beleza. Vou rodar aqui. Quando você tá usando duas linguagens de programação, pra vocês terem uma ideia, assim, de como que fica confusa a cabeça. É como se você estivesse falando em português e em inglês. Eu vou confundindo os códigos. Mas é só pensar com calma que a gente consegue, tá? Beleza. Então, colado o código aqui, ó. Percebe que aqui mudou pra c dot, ó. Onde lá era duas barras pra fazer aparecer uma barra só. Aqui ficou uma barra só. Bonitinho, né? E aí, eu vou compilar agora. 6 pra compilar. F7 pra rodar. E tá lá, cara. Tá lá, ó. 5 igual. 2 vezes x menos 5. Assim por diante. Todas as questõezinhas. Até chegar na 10. E aqui, todas as respostinhas. Como eu falei antes, essa respostinha tem como você colocar só duas casas decimais. É que eu não quero mexer nisso pro vídeo não ficar gigantesco. Ok? E agora, agora vem uma das partes mais bonitas do vídeo. Que é assim, ó. Tá vendo esse 11? Tá pra finalizar aqui, tá, gente? Tá acabando o vídeo já. Inclusive, se você não clicou no like, tá assistindo e tá gostando, clica no like. É o momento pra lembrar disso. Clica no inscrever-se. Manda pros amigos que você tem no coração aí. Tá? E essa é a última parte do vídeo, ó. Valor máximo. Eu vou colocar aqui, ó. Valor máximo ao invés de colocar 11. Lá em cima também, ó. Valor máximo. E aqui eu vou colocar assim, ó. Valor máximo. Igual. 11. F5 pra rodar, ó. Tá até o 10. Do 1 ao 10. De exercício. Certo? Vocês estão vendo aqui. Resposta do 1 ao 10. Chegamos no momento mais legal da live. Ó. A live era sobre isso. Como criar 2020 exercícios em poucos segundos. Então, como é que você cria 2020 exercícios em poucos segundos? Você faz assim, ó. Você pega esse código que a gente criou juntos aqui. Escreve assim, ó. 2021 aqui no lugar do máximo. Tá? E aí você faz assim, ó. F5. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo acontecer a magia ou não estão? Estamos em 300 e poucos exercícios já. E seguindo a lista. A todo vapor. Vai fazer isso na mão pra você ver. Vai fazer uma lista com 10. Com que exercício é difícil de fazer, né? Mas assim, vou fazer uma ressalva aqui. Antes que apareça alguém pra me xingar. São exercícios algorítmicos, né, gente? Você tá tendo o trabalho mínimo ali de fazer. A gente fez só um formato do exercício. Você não precisa fazer só um formato. Você pode pegar, por exemplo, e falar assim, ó. Esse jeito aqui de aparecer a resposta, né? Fazer C menos B dividido por A. É uma forma. Aí você pode fazer assim, ó. Essa vai ser uma forma. Aí vai existir outras 10 formas diferentes. Você pode fazer. Você pode fazer quando tem assim, ó. 2x mais 3 igual 4x menos 5. É outra forma. Você tem 4 números aparecendo ali. Então, é um outro formato. Mas aquilo você vai conseguir isolar? Vai. Basta você fazer as continhas ali com as letras, né? Isolar o x. E você vai saber como é que vai ser o valor, o resultado do x ali. Você pode fazer alguns formatos diferentes e conseguir. Então, ó. Resposta. 2.020. Menos 5,6666667. Olha só que bonitinho. Barra N, barra N. O Telo está perguntando aqui. Pula duas linhas? Pula duas linhas. Exatamente. Gostou, Ivanilton? É isso aí, mano. Chegou no final, ó. Cliquei aqui. É bom saber os atalhos na vida, né? Shift, Ctrl, Home. Voltou lá em cima. Lá no primeiro, ó. Aí eu mantenho segurado o Shift e vou teclando setinha pra baixo, ó. Selecionei tudo. Ctrl, C. Aí você vai lá no seu documentozinho lá do... Do Tec, Ctrl, V. Até demorou pra colar. E roda esse negócio, cara. Rodou. Tá lá. Tá bonitão. Aí, ó. Só 130 páginas. De boa. Agora é só imprimir e... Deixar as crianças serem felizes resolvendo, né? Eu tô brincando, gente. Vocês sabem que é brincadeira. Bom, tá aqui todos os exercícios. E aí, a parte... Uma parte muito maneira é que todos eles estão com resposta. E foi a gente que criou, né, cara? Eu acho que essa é a maior conquista. Não é nem você passar essa lista de exercícios pra alguém. Mas você conseguir criar. Teve uma vez que eu fiz uma brincadeira com uma turma que eu tava explicando pra eles o valor do exercício, né? Que, na verdade, ele é pra treinar você. Você não precisa pegar uma lista de exercício, né? Tava explicando pros acadêmicos. E fazer toda a lista de exercício. Ué, a lista de exercício serve pra você treinar até você entender. Depois que você entendeu, beleza. Não precisa ficar se torturando. E aí, eu tinha essa lista pronta aqui. Esse algoritmo que eu montei, né? Falei, bom, vou passar uma lista que eles não vão conseguir fazer tudo. Já pra isso, sabe? Porque tinha gente lá que não sossegava enquanto não terminava uma lista de exercício. E eles reclamam, né? Que, pô, o professor passa muito exercício. Falei, mas é pra você treinar. Não é obrigatório responder. É pra você treinar. Aí, eu passei uma listinha mais ou menos assim, tipo, tinha bastante exercício, mas mais elaborada que essa. Essa tá bem básica. Essa daqui, lembrando, é só uma forma, tá? É só um tipo de exercício. Eita, ficou ruim até de passar a barra de rolagem. Tanto exercício, olha que legal. É só uma forma. É a forma C igual a AX mais B. Tem como escrever várias outras, tem como fazer vários outros tipos de exercício, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Se tiver qualquer comentário pra fazer, é o momento, porque chegamos ao final aqui. Não quero deixar uma live muito longa, tá? Deixa eu voltar pra telinha lá. E agradecer vocês aqui. Olha só, não deu uma hora de live. Estou surpreso de termos conseguido chegar em menos de uma hora de live. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Batemos o recorde hoje da quantidade de pessoas presentes aqui. Lembra de se inscrever no canal se você gostou, tá? Compartilha essa live nos grupos, porque falta muito essa valorização aí desse tipo de conteúdo, né? Muita gente acha a matemática complicada e acha a programação complicada. E o Cafémática meio que surgiu nessa ideia de mostrar que os dois juntos podem ser uma coisa muito legal e não tão complicada assim. Espero que tenha ficado simples do jeito que eu falei com vocês, tá bom? E se ninguém tem mais nada a dizer, nos vemos aí na próxima, beleza? Forte abraço pra cada um de vocês e até mais. Falou! Aprendi com as lives que eu não posso finalizar assim que eu termino de falar falou, porque eles cortam a última parte. Aprendi com as lives que eu não posso finalizar assim que eu tenho aqui.